Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo, tratarei do cálculo de seno, cosseno e tangente de outros ângulos maiores que 30, 45 e 60 graus, mas que tenham uma relação com eles. Eu vou explicar melhor. Para 30, 45 e 60 graus, a gente já conhece seno, cosseno e tangente. A gente sabe escrever essa tabelinha. Você vai lá e coloca 1, 2, 3, você coloca 3, 2, 1, todo mundo sobre 2. Você já deve estar cansado de repetir isso, eu imagino. A raiz é no 2 e no 3. Pronto, você já escreveu seno e cosseno de 30, 45 e 60 graus. Na tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, pronto. Com essa tabela, você sabe, por exemplo, que a tangente de 60 graus é raiz de 3. Você sabe que o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Você sabe que o seno de 30 graus é 1,5. Que o cosseno de 60 graus é 1,5 também. Então, a gente tem esse domínio sobre seno, cosseno e tangente desses ângulos. Mas, quando a gente tem ângulos maiores, mas que sejam múltiplos desses, como é que a gente calcula seno e cosseno e tangente desses ângulos? É o que eu vou comentar agora. Bom, essa circunferência vai representar aqui o nosso ciclo trigonométrico. Para que a gente possa representar o ciclo trigonométrico, a gente marca aqui um eixo horizontal, um eixo no qual a gente vai marcar o cosseno dos ângulos. A gente marca um eixo vertical. No eixo vertical, a gente marca o seno dos ângulos. E tem também um eixo passando por esse pontinho, também vertical, no qual a gente marca a tangente dos ângulos. Vamos partir para um exemplo prático. Imagine um ângulo de 30 graus. Como é que eu vou marcar no ciclo trigonométrico? Lembrando que no ciclo trigonométrico, o raio é 1. Então, daqui para cá é 1, daqui para cá é 1. A orientação positiva é para a direita e para cima. Então, se eu tiver um valor aqui, vai ser positivo. Aqui vai ser negativo. Aqui será positivo. Aqui será negativo. Vamos partir do zero. O zero é bem aqui. Se você tiver um ângulo positivo, você vai andar nesse sentido. Se o ângulo for negativo, você vai andar nesse sentido. Então, para o sentido positivo, é contrário ao movimento dos ponteiros do relógio. Se você observar, o ponteiro do relógio se move nesse sentido aqui. O que a gente chama de sentido horário. Ele está indo para lá. Sentido horário. Então, aqui é o sentido anti-horário. O sentido positivo é o sentido anti-horário. Bom, imagina que você tem um ângulo de 30 graus mais ou menos por aqui. Vamos marcar aqui. 30 graus. Pronto. Você sai do zero. Anda aqui. 30 graus. A gente pode ligar para cá. E observar o seguinte. Se eu jogo para cá um segmento formando um ângulo de 90 graus. Eu encontro um pontinho aqui que corresponde a quê? O cosseno de 30 graus. Que no caso é quanto? Você já sabe decorar. Raio de 3 sobre 2. Se eu jogar para cá, eu vou encontrar outro pontinho. Bem aqui. Esse pontinho vai corresponder ao seno de 30 graus. Que no caso é um meio, você sabe, decorado. Professor, mas você disse que ia trabalhar com outros ângulos que não fossem apenas 30, 45, 60. Beleza. Vamos trabalhar com outros ângulos. Uma volta completa corresponde a 360 graus. Você tem aqui o ciclo dividido em quatro regiões. Primeira, segunda, terceira e quarta região. Cada pedacinho desse corresponde a 90 graus. Então, se você sai daqui, chega até aqui e você andou 90 graus. Se você anda mais 90, 180. Bem aqui é 180 graus. Corresponde a 180 graus esse ponto. Então, se daqui eu volto 30 graus, eu chego aqui em 150 graus. Ou seja, daqui para cá é 30. Veja que ele é como se fosse uma reflexão do nosso 30 graus. Então, os seus valores vão ter a ver com 30 graus. Por exemplo, o seno de 150 graus vai bater com o seno de 30 graus. Você pode escrever, vou escrever bem aqui, que o seno de 150 graus é igual a 1 meio. Que é igual ao seno de 30 graus. É só uma questão de reflexão. Como se esse eixo vertical fosse um espelho. E o cosseno? O cosseno seria a mesma coisa do cosseno de 30 graus. Só que como está aqui para a esquerda, você vai botar com o sinal o quê? Negativo. Então, menos raiz de 3 sobre 2. Você pode escrever que o cosseno de 150 graus é quanto? Menos raiz de 3 sobre 2. É mesmo? Exatamente. É tudo uma questão de simetria. O que você tem para um lado, você tem para o outro. Bom, vamos fazer mais um exemplo. Digamos que eu jogue para cá e encontre esse pontinho bem aqui, que passa 30 graus de 180. Passa 30 graus a mais. Seria o pontinho correspondente ao ângulo de 210 graus. Você sai daqui, dá uma volta completa, não é uma volta completa não. Você sai daqui, dá meia volta e anda mais 30 graus. Então, esse ângulo, ele tem uma relação com 30 graus. Ele é de tal forma que o seu cosseno vai ser o mesmo cosseno de 30 graus, só com sinal oposto, porque ele está para o lado de cá. E o seno, como está aqui para baixo, seria o mesmo seno de 30 graus, só com sinal oposto. Você pode escrever que o cosseno de 210 graus é menos raiz de 3 sobre 2. Depois, você pode escrever que o seno de 210 graus é quanto? Bem aqui, seria menos 1 meio. Uma reflexão em relação a esse ponto aqui, em cima dessa reta. Então, menos 1 meio. Cara, o que eu fiz aqui com 30, 150, 210, e eu poderia fazer até aqui com 330, já com a volta completa 360, 30 a menos daria 330 graus. O que eu fiz com 30, 150, 210, 330, você poderia fazer com 45, 135, assim, sempre relacionando com o valor inicial. Eu espero que isso que eu mostrei lhe ajude a pensar um pouco sobre como se processa o cálculo de seno, cosseno, utilizando a simetria. Mais na frente, eu posso fazer um comentando sobre a tangente, que você marca bem aqui. No caso, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, bem aqui corresponde a raiz de 3 sobre 3, que seria esse cumprimento orientado daqui para cá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil para vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!